O swing nunca para, não para, não para, o swing nunca para Como é que é mesmo? Puta que pariu! Novinha de 15 do peitinho e do bundão Novinha de 15 do peitinho e do bundão Vai, 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 vai me faz de cavalão Vai, 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 vai Vai me faz de cavalão Vai me faz de cavalão Ela me faz de cavalão Monta por cima e me dá bucetada Ela me faz de cavalão Monta por cima e me dá bucetada Só cavalgada Só cavalgada Só cavalgada que essas putada quebrada Tudo tá cavalgadão Tu dá cavalgadão, tu dá cavalgadão sentando com teu bucetão Tu dá cavalgadão, tu dá cavalgadão Tu dá cavalgadão sentando com teu bucetão O swing nunca para Ei, piranha, tira o olho do estalão e são tu escolhendo o meu, tá? Como é que é mesmo? Puta que pariu Novinha de quinze do peitinho e do bundão Novinha de quinze do peitinho e do bundão Vai, 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 me faz de cavalão Vai, 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 vai Vai, me faz de, vai, me faz de, vai, me faz de cavalão Vai, me faz de, vai, me faz de, vai, me faz de cavalão Ela me faz de cavalão, monta por cima e me dá bucetada Ela me faz de cavalão, cavalão, cavalão Monta por cima e me dá bucetada Só cavalgada, só cavalgada Só cavalgada que essas putas dá quebrada Tu dá cavalgadão, tu dá cavalgadão Tu dá cavalgadão sentando com teu bucetão Tu dá cavalgadão, tu dá cavalgadão Tu dá cavalgadão sentando com teu bucetão